Isso é Calypso, galera! Sou o teu deserto do Saara, meu califa Tem areia quente no teu corpo te excita Sou tua miragem, teu tapete e a tua vista Sou tua delas que quero te amar pra valer Na tenda do sonho eu só quero dançar pra você A dança do ventre pra dar mais prazer, paixão Em uma pirâmide quero te dar Todo meu carinho só pra te provar Eu sou toda lisca e quero te amar Meu califa, eu te amo Eu te quero com todo calor Oh califa, eu te chamo Em meus sonhos com todo amor Tá tendo o sonho e só quero dançar pra você A dança do ventre pra dar mais prazer, paixão Em uma pirâmide quero te dar Todo meu carinho só pra te provar Eu sou toda lisca e quero te amar Meu califa, meu califa, eu te amo Eu te quero com todo calor Eu te quero com todo calor Oh califa, eu te chamo Eu te chamo em meus sonhos com todo calor Eu te chamo em meus sonhos com todo amor Eu te chamo em meus sonhos com todo amor Eu te chamo em meus sonhos com todo amor